Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabes, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, manos, pra começar, eu quero falar sobre a terceira tela de carregamento, o terceiro bônus que vai ser concedido para os membros do clube nesse mês de maio. Bom, tipo assim, nessa terça-feira, todo mundo que assina a mensalidade recebeu essa segunda tela de carregamento como bônus nesse mês. Só que olhem só, manos, aparentemente, de fato, as duas telas de carregamento já liberadas estão mostrando uma pequena história, vou dizer assim, da ursinha rosa, digamos que numa cidade aí com tema de futuro, né? Tanto é que a própria Epic Games colocou o seguinte no Twitter aí na terça-feira. Em suas batalhas, uma nova ursa nasceu. Continua na parte 3 do bônus do clube Fortnite de maio. Então tudo indica, né, que na próxima terça-feira o bônus vai ser uma outra tela de carregamento e vai mostrar uma continuação aí dessa pequena história da ursa, tá ligado? Então será que isso tá mostrando uma nova skin da ursa? Eu acho que sim, né? Porque ali diz, uma nova ursa nasceu, né, tipo, nas batalhas. Acredito, né, que uma nova versão da ursa vai ser lançada muito em breve. Já está sendo, digamos que, vazada pela própria Epic Games nessas telas de carregamento. Enfim, né, comenta se você gostaria ou não de receber uma versão nova da ursa aí no jogo. Já tem diversas versões, só que se eu não me engano, já faz um certo tempo, né, que a Epic Games não lança uma nova versão da ursa. E quem sabe vai chegar, né, por conta dessas telas de carregamento liberadas para os membros do clube. E olhem só, mano, outro assunto que eu quero comentar é a respeito do estilo da Ravena que hoje você já pode liberar na sua conta, tá? O estilo dela que eu estou mostrando na tela para vocês, você libera, né, completando 70 tarefas épocas. E hoje, né, como é quinta-feira, todo mundo sabe, foi liberado novos desafios semanais e agora já é possível, né, você completar 70 tarefas épocas. Então você já consegue na sua conta esse estilo aí da Ravena, tá? Eu, sinceramente, gosto bastante desse estilo, acho bem legal, né, bem diferenciado. E pelo que eu notei, a galera também gostou muito, então se você, né, curtiu muito a skin da Ravena, tenho certeza que você vai curtir esse novo estilo. Então lembrando, é só você completar, né, 70 tarefas épocas, você pode liberar esse estilo extra das skins até o final aqui da temporada 6. E, manos, um assunto bem importante que eu quero comentar é sobre o evento Lanterne Trials, acho que é assim que se fala, que começou nessa segunda-feira, você pode participar para conseguir 3 recompensas grátis. Aí você me pergunta, mas, Gavis, por que você só está falando sobre isso hoje, já que o evento começou na segunda? É porque na segunda eu não estava mexendo bem, né, tanto é que não teve vídeo no canal, aí na terça teve atualização e por isso não deu tempo de eu falar sobre isso, tá? Mas estou falando hoje, que também não faz mal, já que você pode logar no evento hoje, já que o evento termina somente no domingo, né, como dá para ver na tela, às 11 horas da noite, tá? Então você tem um tempo aí, né, para participar do evento, conseguir então as recompensas grátis. E para você conseguir é muito simples, é basicamente você jogar o Fortnite. Primeiramente, né, você vai ter que logar com sua conta no site, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ao logar aí no site, você já consegue a primeira recompensa grátis, que é o spray da lanterna que estou mostrando para vocês, e o resto aí das duas recompensas, o emoticon e o envelopamento, né, você consegue adquirindo distintivas. E para você conseguir distintivas, é só você jogar o jogo. Como mostra ali embaixo, 40 minutos jogados, você consegue um distintivo. O emoticon, né, você desbloqueia com 6 distintivos e o envelopamento com 11, tá ligado? Ou seja, basicamente, até domingo, então, se você logar hoje, você tem que jogar aproximadamente 6 horas e meia de Fortnite para conseguir, então, as 3 recompensas grátis, tá? Levando em conta, né, que tem alguns dias, acho que é muito possível, né, você conseguir as recompensas gratuitas. Então não perca o seu tempo, né, caso você não saber do evento, loga aí na sua conta, né, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como eu falei, e já começa a participar. Só que tem o porém, mano, esse evento, ele é exclusivo para certos países, só que eu falei sobre isso agora, porque mesmo assim, a galera do Brasil e de outros países estão conseguindo as recompensas, tá? Olhem só o que fala nos detalhes do evento. Quem pode participar dos testes da Lanternas? O Lantern Trials está aberto a jogadores de 13 anos de idade ou mais, que tem uma conta ativa da Epic Games, e sejam residentes, né, do Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Oman e Jordânia. Ou seja, somente quem mora nesses países deveria conseguir essas recompensas, tá ligado? Só que, manos, eu loguei aí no site e eu tô conseguindo as recompensas também. Muita gente também tá conseguindo, então não custa nada você logar nesse evento e participar. Como eu disse, né, primeiramente é exclusivo para esses países, só que a galera do mundo inteiro, né, tá conseguindo participar. Então se você quiser, né, os itens gratuitos, dá uma olhada no primeiro link aí na descrição do vídeo, é só você logar com sua conta e jogar Fortnite para desbloquear, então, as três recompensas, tá? E galera, vale lembrar vocês que hoje, né, como é quinta-feira, começou uma nova Semana Selvagem, e como já era esperado, eu não tinha falado ontem no canal com vocês, o tema selvagem dessa semana é com água, tá ligado? Olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria. Pescadores é com vocês. A Semana Selvagem do Fortnite continuou com o Arraiá Aquático. A Semana Selvagem Fogo Contra Fogo acabou, mas a chama da Semana Selvagem ainda arde. E agora, nós vamos pescar. A partir de hoje, né, por uma semana inteira, até quinta-feira da próxima semana, peixes e armas embaixo da água estão prontos para morderem as iscas. Durante esse Arraiá Aquático, locais de pesca vão durar mais tempo e também consideram peixes raros com mais frequência. Armas encontradas em locais de pesca serão apenas de raridade rara ou superior. Além disso, várias de pesca profissional estarão por toda a parte. Nessa Semana Selvagem em particular, a maré está subindo, então fique à vontade, né, para preencher seu livro de coleção de peixes como um descobridor dos sete mares. Com essa condição de pesca melhorada, você terá uma vantagem na tarefa lendária dessa semana com o Turco, né? A tarefa lendária, pra quem não sabe, é pra você pescar peixes, então agora você consegue, né, pescar com mais facilidade. O Arraiá Aquático estará em curso até o dia 20 de maio, né, quinta-feira da próxima semana, às 11 horas da manhã. Depois começa a próxima Semana Selvagem. Já a quarta Semana Selvagem deve começar no dia 3 de junho. Para saber mais detalhes, né, navegue pelo nosso site, né, enfim, e é claro, continue selvagem. Então tá aí, mano, se você gosta bastante de pescar, né, aproveite essa semana a ir jogar partida casual, tá ligado? Com certeza você vai se dar muito bem, já que, né, foi bem bufado a questão dos peixes, locais de pesca. Você pode encontrar mais peixes raros, mais armas, boas também em locais de pesca. Então tá aí, né, se você gostou do tema dessa semana, né, o tema selvagem, comenta embaixo se você prefere esse tema de água ou se você prefere o tema de fogo. Aí na semana passada, vamos ver, né, então qual vai ser o tema da próxima semana liberada, então, na quinta-feira, dia 20. E só para finalizar o vídeo, né, eu quero falar sobre o problema de travamento no Playstation. Desde a última atualização massiva, né, que ocorreu nessa semana, a galera que joga no Playstation, né, estava relatando travamentos, né, constantes no jogo. Mas agora, né, felizmente, como dá pra ver aí, esse problema já foi 100% solucionado. Então, se você, né, estava sofrendo com isso agora, os travamentos não vão mais acontecer, né, pelo menos eu espero. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curte bastante a skin da Ravena, fique sabendo que hoje você já consegue liberar o novo estilo dela, né, completando 70 tarefas épocas. Então, dá uma corrida, né, para completar as tarefas e conseguir o estilo o mais rápido possível, antes que você se esqueça, né, afinal, os estilos extras você só consegue liberar até o final aí da temporada. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E também, né, pra saber do evento aí do teste da Lanterna, tá ligado? Lanterna Trials, pra quem não sabia, você pode, né, entrar no site e participar. O evento vai até domingo, é só você jogar o Fortnite, basicamente, que você consegue, então, desbloquear três recompensas grátis. Aí na sua conta, né, então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!